Graças a Deus, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, Deus abençoe a todos e todas, estamos no 31º dia da nossa live e evidentemente estamos no capítulo de Êxodo e hoje os capítulos serão 11, 12 e 13, então vai entrando aí, quero receber você com muito amor, com muito carinho, que em nome de Jesus nós possamos estar juntos, alcançando esse grande propósito da leitura da palavra do nosso Deus humano, ok? Então, saúdo aí a todos já com a paz do Senhor, espero que nada impeça a nossa live de acontecer, já está aqui conosco a nossa irmã Lúcia Campos, Marli Souza Neto, vai entrando aí gente, eu estou esperando por você, tudo pronto já aqui, minha Bíblia está pronta, Ione, a paz do Senhor, a irmã Leila, Leila Delson, Valberli, Pedrina, Alessandra, Rogério Laureano, Aurilene, Graça e Paz, quem mais Vilar Porto, Neide Vitor, Alzeny, Virginia do Amaral, é muito bom a gente estar fazendo esse nosso grupo de amigos, né? de leitura da palavra, Margarete Vaz, Graça Monteiro, Deus abençoe, Valéria Lima, que o Senhor seja com todos e todas, deixa Moacir, Ezi Medeiros, e aí Moacir, evangelista tá bem? Coloca aí pra gente, né? Eugênia Alves Ferreira, Débora Pinto, nosso intercessor, né? Gibson Francisco, Radassa Souza, ok, já somos aqui 24, muito bom, amém? Pra gente dar início aqui, né? Também quero exaltar o nome do nosso Deus, porque Deus trabalha, né, gente? Em favor daqueles que o buscam, daqueles que esperam nele, né? Ó, Deus abençoe a Luciene, Ranúzia, Paz, Ranúzia, Deus abençoe. E eu quero Maria Souza, Regina Paixão, quem mais? Beatriz Santo, Marivalda, que lindo, né? Que a gente pode ter essa oportunidade de se encontrar, né? Para ouvir do nosso Deus, Márcio Augusto, Azenate, Viviane Eloá, Patrícia Fernandes, nosso irmão Berriel, Fátima Regina, ok, gente, Deus abençoe, aleluia. Sônia dos Anjos, saudade, Sônia. Deus abençoe a todos e todas. Flávia, Flávia Souza, deixa eu ver quanto nós já somos aqui, 31 aqui, né? Pessoas visualizando. Meu Deus, tem sido muito bacana conosco, gente. Nós temos terminado a nossa live aí com 180, 170 pessoas, ontem deu 188 e hoje muitas pessoas seguem vendo porque dormiram mais cedo, né? Mas hoje já chegamos a 470 pessoas lendo a palavra. Isso é maravilhoso, né? Glória a Deus por isso, não é verdade? Zezé entrou aqui também, amém? Glória a Deus. É isso aí, gente. Então, Egil Sara Miranda, Deus abençoe. Deus abençoe, Egil, em nome de Jesus. Irmã Ilma Alves, que bom, Ilma, que você está aqui conosco, né? Nilda Ramos, Deus abençoe, Elisabete, Rosane Ibreia. Amém, 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 que vamos ver aqui, né? 41 pessoas. Então, vamos orar, gente? Muito bom a gente saber ver que as pessoas, elas estão realmente empenhadas, né? Em ler a palavra, né? Vocês aqui chegando nessa hora, né? Se é um Alfonso, vem Alcântara, mas também, né? Aqueles que vêm no outro dia, né? Então, pra você ver, terminamos ontem com 188 visualizações, hoje já éramos 470. 470. Bendita seja o nome do Senhor, né? Porque o povo ama a palavra, né? Jussara Lobo, Jorginete. Oi, Cleílson. Saudade do meu povo, saudade de você, da Paulinha. Deus abençoe, amém? Então, vamos lá, gente. Vamos orar, tá? Prepara aí sua Bíblia, tá? Os capítulos hoje de Êxodo, capítulo 11, 12 e 13, tá bom? Irmã Idalícia também entrou aqui agora. Bendito seja o nome do Senhor, né? Vamos lá, vamos orar? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo amor que o Senhor tá colocando no nosso coração, pela sua palavra. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que nos une através dessa live, Senhor, e queremos abençoar a cada um que está participando. Às vezes não nos saúda aqui, mas estão atentos, estão ouvindo. Quero abençoar, Senhor, inclusive, a vida, Senhor, da minha dentista Francisca, a Ruda, Senhor, que a Tua mão esteja sobre ela. Fiquei muito feliz, Senhor, em ouvir que ela está também acompanhando a leitura da palavra. Abençoa a sua vida, abençoa seu esposo, doutora Ruda, Lidiane, que trabalha com ela. Que essa equipe que cuida de mim, Senhor, já há quase 40 anos, seja muito abençoado pelo Senhor. Te agradeço por ter cuidado com as nossas vidas, Senhor. Verdadeiramente o Senhor é Deus conosco. Assim como o Senhor cuidou de Israel, o Senhor cuida de cada um de nós. Recebe a nossa gratidão e que nós possamos, Senhor, estar firmes na leitura da Tua Palavra. Oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe aí a cada um de vocês. Amém? Ana Paula Rodrigues, Marilza, que entrou aqui enquanto eu estava orando. Jackson, que bom, Jackson. Vê-lo por aqui. Sônia Pimentel, pastora Márcia Devita, né? Glória a Deus por isso. O Moacir colocou que a evangelista está muito bem por causa das medicações. Ela está dormindo. Dormindo cedo. E a nossa família pastoral, pastor Jair e Assis, estão bem. Ah, isso é o principal, né? Eu amo esse casal. São muito abençoados, né? É verdade, gente? Magali Schifarelli também entrou aqui. Amém. Amém. Então, vamos lá para a leitura da palavra. Amém? Já fica aqui meu pedido. Amanhã eu vou estar fazendo uma cirurgia no dente, nesse dente de cá. Vou estar fazendo uma cirurgia. A minha dentista garantiu que eu vou estar podendo falar aqui à noite. Vou falar, gente, em nome de Jesus, porque nada vai parar a gente não, tá bom? Então, vamos lá. Prepara a sua Bíblia. Está entrando também a Vânia Lamosa, a Ana Cláudia, a Fernanda Oliveira, a Ares Pereira. Que bom, gente. Que bom ter você aqui. Então, vamos lá. Vamos ler a palavra? A sua Bíblia aí, preparada a minha aqui. Então, vamos lá. Eu sei que muitas vezes, gente, nem dá para você estar assim com a Bíblia na mão, né? Lendo. Mas, quando você puder, passa os seus olhinhos da Bíblia, né? A Bíblia aberta é Deus falando, né? Então, Ele vai falar com você. Eu tenho certeza disso. Então, vamos lá. Nós paramos ontem na nona praga, que veio trevas intensas, que as pessoas como que podia apalpar as trevas por três dias. Ninguém via nem um ao outro. Nem dentro de casa, nem fora de casa. Mas, imagina, gente, né? Mas, agora, o faraó ainda endureceu o coração, inclusive fez uma ameaça, né? De morte para Moisés. Ó, saia da minha presença. Não volte, porque se eu tornar a ver seu rosto, eu vou te matar, né? Então, vamos ver agora a continuidade dessa história no capítulo 11, verso 1. E quando deixar que vocês saiam, é certo que Ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e a toda mulher peça a sua vizinha objetos de prata e de ouro. Você vê o cuidado de Deus com a jornada, viu, gente? Deus não manda a gente sem preparar o caminho, né? Então, vamos lá. É claro, gente, que independente da dureza do coração de faraó, nós precisamos lembrar que todo o Egito estava vendo aquilo. Estava vendo a força do Deus de Moisés. E que, inclusive, faraó facilmente mataria o homem Moisés, se ele também não temesse ao poder do Deus de Moisés. E as pessoas estavam vendo tudo isso. E as pessoas, é claro, né? Elas vão pender para onde há mais poder, tá bom? Isso é comum nas pessoas, tá? Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Joyce, Raquel, Valkyria, Tânia Mara, Suzinha. Estava sentindo sua falta, Suzinha. Valkyria, minha amiga Giselda, glória a Deus. Então, vamos lá, gente. Verso de número 4. Moisés disse, Assim diz o Senhor, Perto da meia-noite passarei por meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava, que mói a farinha, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve. Antes e nem haverá jamais. Então, era a promessa de Deus de que só passariam por isso uma única vez. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Olha como Deus manda. Olha bem. Olha como não importa, gente. Deixa eu fazer meus parênteses aqui, né? Não importa o espírito territorial que esteja sobre uma região. O nosso Deus tem poder sobre tudo. Quem já ouviu falar aqui da pastora Ezenete, ela também tem o dom de revelação. E no ano passado, ela teve uma revelação de hordas de demônios reunidas. E o demônio ordenava, né? Quem governava, que a mesa de demônios aumentasse, porque viriam mais demônios, né? Para fazer um levante sobre a terra, para provocar ruaça, né? Para impedir que a igreja avance, que o povo de Deus busque, que o povo de Deus ore. E entre essas coisas, né? Que os demônios tramavam, né? Porque eles tramam, né? É direito deles tramar contra o povo de Deus. Eles diziam, perturbem. Perturbem, para que eles não orem, para que eles não dobrem o joelho. Não deixa eles dobrarem o joelho. Uma das coisas que o diabo mais teme é aquela oração de poder, gente. Aquela que você se inclina fisicamente, e mentalmente, e espiritualmente, né? Diante de Deus. E ele diz assim, usem tudo. Crianças chorando, cachorro latindo. E aqui, o nosso Deus faz menção a isso. Ele diz, nem mesmo um cão rognará para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Para você ver o poder do nosso Deus. E Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo, saiam daqui, você e todo o povo que o segue, e depois disto, sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó, e então o Senhor disse a Moisés, Faraó, não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Vem capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito, este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Olha bem, aqui quando ele institui a Páscoa, é que começa verdadeiramente o ano para o povo de Israel. Falem a toda a congregação de Israel dizendo, No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel matará no crepúsculo da tarde. pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e nas vigas superiores da porta, mas nas casas em que o comerem. Então, na casa em que a pessoa comia o cordeiro, o sangue deveria ser passado nas portas, tanto na parte de cima como nas laterais. Verso 8. Naquele à noite, comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. Ou seja, por isso, que se a família fosse pequena, tinha que chamar gente suficiente para comer o cordeiro inteiro. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. E é assim que vocês devem comê-lo. Além de Deus ensinar como fazer, Deus vai ensinar como deve-se comer o cordeiro. Amém? E aí ele diz aqui. Assim que vocês devem comê-lo, comê-lo prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajado na mão. É como se você estivesse indo para o aeroporto e aí você já vai com o seu sapato, com a sua mala, tudo preparado. Então o cordeiro devia ser comido assim, preparado para sair. Comam de pressa. Você não fica lá embromando, batendo papo. Comam de pressa. É a páscoa do Senhor. Porque naquela noite, passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Você está lembrando aqui do que eu falei ontem, tá? Há uma guerra territorial de demônios que estavam ali sendo adorados há séculos e, portanto, não queriam sair daquela terra. Esses demônios é que endureciam o coração das pessoas. Mas o Senhor, o Senhor vence qualquer mal estabelecido, seja numa terra geográfica, seja na terra do coração do ser humano. Eu sou o Senhor. O tempo todo, Deus mostra o seu poderio e a sua grandeza. Verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. A Páscoa é estatuto perpétuo, gente. E a Páscoa não é pra comer chocolate. A Páscoa não é só pra gente reunir em casa, né? No caso do feriadão e não lembrar o que Deus fez. Aqui começa todo o processo de libertação e aqui aponta para Jesus. Porque pelo sangue de Jesus nós somos salvos. Nós somos salvos até mesmo do espírito de morte que é o último inimigo a ser vencido. Portanto, todo aquele ou aquela que confessar o nome do Senhor Jesus como Filho de Deus será salvo. Olha que coisa extraordinária, gente. Que coisa extraordinária. Então, vamos continuar no verso 15. Sete dias vocês comerão pães sem fermento. Olha a preparação. Logo no primeiro dia tire o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada desde o primeiro dia até o sétimo dia será eliminado de Israel. Sabe o que esse texto aponta para o pecado? Porque assim é como o fermento levé da massa, então aquela massa leve e pura ela cresce, ela estufa. Assim é o pecado na vida humana. Ele cresce, ele toma espaço. Então o Senhor está simplesmente preparando esse povo para entender que na jornada com Deus pecado não é opção, gente. Pecado não é opção. Então vamos lá. Verso 16. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação e também no sétimo dia terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o que diz respeito ao comer. Comer pode comer. Somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento. E aí ele diz aqui, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Ou seja, o que Deus determinou, nada muda, viu gente? Nem o tempo. Ah, é 2023. Nada muda. É estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês à tarde até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Era toda uma preparação, uma limpeza espiritual. Por sete dias não se ache nenhum fermento em suas casas. Ela não podia nem guardar. Vamos dizer que você tem um armário, não podia nem guardar. porque todo aquele que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Não comam nada que tenha fermento. Em todas as suas habitações comam somente pães sem fermento. É aquele pão, por exemplo, na Casa Pedro. Estou fazendo propaganda não, tá gente? Mas é porque é mais fácil de explicar. Na Casa Pedro tem um pão redondinho parece até uma pizza, mas ele é fininho, né? Inclusive, quando você corta ele com a mão por dentro, ele é oco, ele é vazio, né? Porque ele é muito fino porque ele não tem fermento. Era esse tipo de pão. Verso 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhe disse, escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molem no sangue, era como uma bucha. É parecido com, quem lembra aqui, né? Só pessoas mais velhas como eu vai lembrar. Uma bucha que a gente até usava para tomar banho, né? Passada, antiga, né? Hoje é a esponja, mas na época era aquela bucha. Era aquilo que eles deviam embeber no sangue do animal que foi morto, né? Ah, que pena. A irmã Nilda está dizendo aqui que ela gosta muito de ouvir, mas está saindo do ar. A minha internet aqui está boa. Pode ser a internet da casa, né? Porque hoje choveu muito, né? Amém. Não tem problema não, irmã Nilda. O importante é que você leia a palavra, tá? Então, vamos lá. peguem os ramos de isopo, molhem o sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia e que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã. Olha bem, tudo que Jesus, tudo que Deus falava, Ele falava para ser cumprido, gente, né? Ah, eu esqueci o meu chinelo lá fora não podia mais sair quando o sangue fosse passado nas portas, né? E aí, o texto segue dizendo aqui, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para seus filhos para sempre. Verso 25. E quando estiverem na terra que o Senhor lhe dará, como prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem que ritual é este ou que rito é este, vocês devem responder, é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. é algo memorial, é como a Santa Ceia. Santa Ceia é esse memorial eterno, não é? Onde você, o Senhor disse, todas as vezes que vocês estiverem reunidos no meu nome, vocês vão celebrar a Ceia do Senhor. O nosso Deus é muito sério com essas coisas. Então o povo se inclinou e adorou e os filhos de Israel foram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Verso de número 29. A décima praga então vai se cumprir. Aconteceu que a meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito. Desde o primeiro de Faraó que se apresentava no seu trono até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite. Ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios e houve grande clamor no Egito, como Deus falou que aconteceria. Pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então naquela mesma noite Faraó chamou a Moisés e Arão e lhes disse levantem-se e saiam do meio do meu povo vocês e os filhos de Israel vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Olha bem, amado, os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra e mais depressa possível pois diziam todos vamos morrer. Então além de Faraó dar permissão o povo egípcio chegou para todo o povo judeu e dizia vão embora vão embora vão embora porque assim como morreu nos nossos primogênitos nós também vamos morrer. E o povo por isso que Deus falou comam nesse dia com cajado na mão e sandália nos pés porque vocês vão sair depressa e o povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse suas amassadeiras atadas em trouxa com as roupas sobre os ombros os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata objetos de ouro e roupa e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios de maneira que estes davam o que pediam não só eles queriam se livrar do povo por medo eles estavam atemorizados mas como eles também sabiam que havia um Deus muito maior do que os deuses do Egípcio e que era extremamente poderoso então eles estavam dizendo saia mesmo daqui pode pedir o que quiser que a gente dá isso foi uma forma de Deus compensar aquele trabalho escravo que ali Israel viveu por centenas de anos então vamos lá capítulo verso 37 assim os filhos de Israel partiram de Ramseis para Sucote eram cerca de 600 mil a pé somente de homens sem contar mulheres e crianças então imagina gente 600 mil aí você coloca os casados mesmo os solteiros mas as filhas e os crianças meninos e meninas que não foram contados imagina a quantidade realmente de gente por isso que Faraó tinha medo desse povo saiu também com eles um misto de gente ovelhas gado e muitos animais e assaram um pão sem fermento da massa que levaram do Egito pois a massa não tinha levedado porque eles foram expulsos do Egito não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões lembre-se que eles estavam numa forma de jejum que não podia comer pão levedado e tudo que eles comeram do cordeiro não podia guardar se sobrasse alguma coisa tinha que ser queimado então ora o tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito foram 430 anos quanto tempo de escravidão gente 430 anos aconteceu que ao final dos 430 anos neste mesmo dia todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito esta noite será dedicada ao Senhor porque nela os tirou da terra do Egito esta é a noite do Senhor que todos os filhos de Israel devem comemorar de geração em geração meu Deus do céu é tremendo né amados então vamos lá verso 43 o Senhor o Senhor disse a Moisés e Arão esta é a ordenança da Páscoa nenhum estrangeiro comerá dela porém todo escravo comprado por dinheiro depois de ser circuncidado comerá da Páscoa o estrangeiro e o assalariado não comerão dela o cordeiro deverá ser comido numa só casa não levem nada da carne para fora da casa nem lhe quebrem osso osso nenhum tudo isso estava apontando para que cordeiro o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Jesus não teve nenhum osso dele quebrado não teve exatamente como aqui também não podia mas o sangue derramado nos cobriu né e o sangue derramado cobriu aquelas casas e ali o espírito de morte o destruidor não pôde tocar aonde o sangue foi passado é a mesma é o mesmo princípio gente nós temos sobre a nossa cabeça o sangue de Jesus e quando o diabo vê a marca do sangue de Jesus ele sabe que não pode nos tocar ele sabe disso e como é que então o inimigo pode tocar se houver legalidades não basta dizer senhor senhor a bíblia diz que nem todo que diz senhor senhor entrará no reino dos céus você precisa confessar Jesus Cristo como seu senhor e seu salvador você está entendendo isso precisa confessar é assim que você ganha a marca não basta só dizer que Jesus é bom você tem que confessar o filho para que o pai possa também te adotar como filho de Deus como filha de Deus amém amém então vamos lá gente o cordeiro verso 46 deverá ser comido numa só casa não levem nada da carne para fora da casa nem lhe quebrem oço nenhum 47 toda a congregação de Israel o fará porém se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a páscoa do senhor que primeiro sejam circuncidadas todas as pessoas do sexo masculino pois depois poderá observar a páscoa e será como o natural da terra mas nenhum incircunciso comerá dela a mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês assim fizeram todos os filhos de Israel como o senhor havia ordenado a Moisés e a Arão assim fizeram e naquele mesmo dia o senhor tirou os filhos de Israel do Egito segundo os seus exércitos amados é muito importante a gente entender todo um princípio da palavra de Deus porque por exemplo há pessoas que não entendem que para você tomar santa ceia não estou falando de hoxa estou falando da santa ceia que é o pão e o vinho consagrados no altar do senhor para você tomar você tem que ter aliança com esse Deus no passado aliança era a circuncisão o homem era circuncidado se nascesse hebreu já no oitavo dia era circuncidado hoje a aliança no coração quando você aceita Jesus Cristo como senhor e salvador da sua vida e diante dos homens diante do povo de Deus você passa pelo batismo das águas quando fazemos isso o nosso coração é circuncidado ganha uma marca né de que nós somos do senhor é uma aliança tão poderosa que a palavra de Deus ela diz crê e será salvo tu e a tua casa é uma promessa de Deus então a bíblia até nos adverte em primeira crônica coríntios que quem comer e beber do cálice do senhor indevidamente ou seja sem aliança como estrangeiro não circuncidado a bíblia diz come e bebe juízo para si né então não é que que a igreja evangélica é elitista né e por isso ela só deixa os crentes tomar não irmão é aliança você senta numa mesa onde você tem aliança a mesa do senhor é uma aliança a igreja metodista vai proibir não não vai proibir porque ela diverte toda vez que a gente vai tomar a ceia nós advertimos que quem come e bebe da ceia do senhor sem discernir o que está fazendo e sem fazer uma aliança com Deus pelo batismo vai comer uma sentença um juízo e você já viu aqui que o juízo de Deus não é nada fácil eu sempre digo o seguinte se a gente tiver com lutas e problemas com Satanás Deus livra se tivermos lutas e problemas com os homens Deus intervém mas quando a gente cai na mão de Deus quem nos livra a gente quem nos livrará do todo poderoso por isso que nosso coração tem que ter temor a Deus amém então nós vamos ler agora começar agora a leitura do capítulo 13 então vamos lá o senhor disse a Moisés consagre-me todo primogênito todo o primeiro que sair do ventre de sua mãe entre os israelitas tanto de homens como de animais é meu verso de número 3 Moisés disse ao povo lembre-se deste dia o dia em que vocês saíram do Egito da casa da servidão pois com mão forte o senhor os tirou de lá portanto não comam pão feito com fermento hoje mês de abril vocês estão saindo do Egito para Israel esse é o primeiro mês do ano o mês de abib vocês estão saindo do Egito quando o senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus dos eteus dos amorreus dos eveus e dos jebuzeus terra que o senhor jurou a seus pais que daria a vocês terra que mana leite e mel vocês observarão este este ritual neste mês no mês de abib durante sete dias vocês comerão pães sem fermento e no sétimo dia haverá festa ao senhor durante sete dias vocês comerão pães sem fermento nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês nem ainda o fermento será encontrado em todo o seu território olha aqui voltamos a falar de território o território como eu disse pode ser geográfico um lugar um terreno uma casa uma cidade uma nação como pode ser dentro do coração humano naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos isto é pelo que o senhor nos fez quando saíamos do Egito e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre seus olhos o que tem aqui entre nossos olhos né gente olha aqui essa parte aqui essa parte onde aloja o cérebro aí Deus falando do que eu comentei aqui com vocês de mente e mão é obra lembra que eu comentei aqui com vocês que as pessoas dizem a marca da besta vai ser na mão vai ser vai ser na cabeça não sei o que amados o que a marca da besta é você não permitir que a sua mente fique influenciada pelas trevas pelo diabo por tudo que ele seduz a mente humana porque o que tiver na sua mente a sua mão vai fazer né se a sua mente está cheia de lacívia né de coisas que seus olhos desejam você vai acabar sendo uma pessoa laciva né se a sua mente se enche porque que as novelas principalmente colocam tantas cenas de sexo e a gente vê tantas pessoas pessoas com problemas familiares de matrimônio insatisfeitas infelizes porque a pessoa vê ela deseja e a hora que ela deseja a mão quer dizer a mão ela vai apontar para aquilo que você faz você vai acabar fazendo aí satanás vai botar lá né um homem no caminho uma mulher no caminho né que vai elogiar você e quando você vê caiu no laço né então aqui já está falando sobre isso né então ter cuidado será um sinal na mão de vocês e por memorial entre seus olhos para que a lei do Senhor esteja na sua boca pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito portanto guardem esta ordenança no tempo determinado de ano em ano verso 11 quando o Senhor os tiver introduzido na terra dos cananeus que jurou a vocês e a seus pais quando ele lhes tiver dado essa terra vocês deverão separar para o Senhor todo o primeiro filho homem que nascer e todo o primogênito de seus animais os filhos e os filhotes machos serão do Senhor porém todo o primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro se não o resgatarem deverá ser desnucado mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre seus filhos se no futuro seu filho perguntar o que isso significa você responderá o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão pois aconteceu que endurecendo-se faraó para não nos deixar sair o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais por isso sacrificamos ao Senhor todo o primeiro filhote macho mas todo o primogênito dos nossos filhos nós resgatamos então para lembrar do que Deus fez então aquela criança era consagrada ao Senhor e aquela criança então era resgatada por um filhote de animal para lembrar de como Deus resgatou Israel fazendo com que o coração de faraó cedesse por causa da grande perda dos primogênitos e isto será como sinal nas suas mãos e por frontais entre seus olhos porque o Senhor com mão forte os tirou do Egito você vê que o tempo todo Deus está dizendo de guardar a palavra aqui no frontal dos teus olhos além de ser aquilo que você vê aquilo que você guarda na sua mente quando você guarda a palavra de Deus na sua mente ela passa para o seu coração e aí você consegue vencer o mundo você consegue vencer as tentações mas para eu vencer as tentações eu preciso guardar a palavra aqui na minha mente e tem a gente está vivendo uma geração em que as pessoas elas estão muito mais preocupadas em guardar o lixo desse mundo você já notou quantas horas uma pessoa ela é capaz de ficar na internet olhando besteira ah os reels até o mundo já percebeu que não precisa de uma informação interessante qualquer coisa tira a pessoa a mente da pessoa do propósito de guardar a palavra por isso é tão importante hoje estávamos fazendo a leitura da bíblia gente porque a palavra tem que ser guardada o senhor disse aqui de geração em geração né ou seja passada para os seus filhos e para o filho dos seus filhos você sabe porque eu amo o senhor sabe porque Deus colocou na minha vida o ministério de intercessão porque mesmo a minha mãe que foi a primeira a se converter da família ela se converteu na Assembleia de Deus Madureira mesmo a minha mãe ela não podendo praticar muita fé por causa da dificuldade com meu pai que era português e era um homem muito difícil ela nos mandava para a igreja ela dizia assim vocês precisam aprender a palavra e ela nos mandava para a igreja né então nós fomos criados na escola dominical e à noite quando então ele liberava ela ia para o culto também conosco mesmo cansada porque ela acordava quatro e meia às quatro da manhã para trabalhar mas ela estava no culto à noite sabe por quê? porque ela dizia assim o que a gente fala a pessoa esquece mas o que a gente vive o que a gente faz a pessoa guarda então se ela só mandasse a gente para a igreja a gente podia dizer não é importante para ela também não é importante para a gente porém a gente via que mesmo cansada ela estava no escudo todo domingo à noite ela estava no culto lá gente todo domingo à noite né então assim isso ficou guardado no meu coração né quando o meu pai se separou e foi embora né eu dormia no mesmo quarto com ela aquelas caminhas né que é uma cama e puxa a outra embaixo ela dormia em cima eu dormia embaixo e desde a hora que eu me deitava minha mãe estava em oração e ela dizia já orou? já orei mãe então eu dormia acordava ia no banheiro minha mãe orando e eu dizia mãe tu ainda está nisso? ela dizia assim cala a boca menina que eu estou falando que eu estou falando com Deus uma mulher de oração então eu amei a oração porque minha mãe amava a oração e isso ficou guardado na parede do meu coração né de geração em geração né então vamos lá gente verso de número 17 quando o faraó deixou o povo ir Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus embora fosse mais perto pois disse para não acontecer que vendo a guerra o povo se arrependa e queira voltar para o Egito porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do mar vermelho os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército Moisés levou consigo todos os ossos de José lembra que José fez jurar que quando eles fossem embora do Egito que levasse os ossos dele olha que coisa tremenda né gente porém deixa eu ler aqui Moisés levou consigo todos os ossos de José verso 19 pois este havia feito com os filhos de Israel que jurassem solenemente dizendo Deus certamente visitará vocês e quando isso acontecer levem os meus ossos daqui os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã a entrada do deserto o Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar a fim de que caminhassem de dia e de noite parênteses sabe o que significa que você que você não pode parar entende isso você não pode parar você precisa estar firme gente a gente não pode servir a Deus só no fim de semana quando dá vontade quando está afim não deixa teu coração te enganar a Bíblia diz que enganoso é o coração humano então se ele te guiar ele vai te enganar aqui a nuvem pela manhã era para proteger o povo do sol escaldante da região desértica e quando era noite né eu nunca andei num deserto mas as pessoas testemunham que a noite o deserto esfria muito então o Senhor estava com eles numa coluna de fogo não só para iluminar mas também para aquecê-los e a palavra diz aqui para que caminhassem de dia e de noite a coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia nem a coluna de fogo durante a noite olha que coisa linda gente sabe o que isso significa que Deus nunca nunca Deus vai deixar você nunca Deus vai te deixar de dia e de noite ele não se apartará de ti você está entendendo isso porque isso é para crer e para viver gente isso é para crer e para viver né então Deus estava com eles Deus os visitava e a gente precisa reconhecer isso gente esse cuidado de Deus né e perceber o quanto nosso Deus amado é prático tudo tudo nos detalhes tudo nos detalhes tem pessoas que dizem para mim assim ah porque eu senti no meu coração eu não posso considerar isso um comando de Deus porque Deus não trabalha com sentimentos sentimentos são emoções emoções é mente a mente é carnal a pessoa ela precisa ter comandos porque quando Deus dá um comando a coisa acontece sabe e assim quando Deus fala te contar só para a gente terminar eu contar aqui para você um pouquinho né quando Deus por exemplo me mandou ir embora para o Chile morar no Chile e eu falei para Deus que eu não queria eu falei para Deus que eu não queria não quero né e Deus falou comigo você vai você vai e eu fui rolando Deus teve dia tinha ano que eu dizia para Deus ah mas meu sobrinho está muito pequenininho preciso ajudar minha irmã aí meu sobrinho cresceu foi para a creche na escolinha etc ah mas a minha mãe minha mãe está está doente minha mãe está cega eu preciso cuidar da minha mãe né e assim eu fui enrolando eu pensei que eu estava enrolando a Deus mas eu que estava me enrolando né e aí o Senhor a mulher está dizendo aqui eu lembro e aí né eu comecei a pedir as pessoas da igreja gente como é que a gente como é que a mente da gente vai nos truques né aí eu falei gente eu não vou falar mais nada com Deus não é vocês que vão falar e eu botei o povo para pelejar por mim mas assim sem pedir diretamente eu estava dando um comando mas o meu comando não é o que Deus quer gente entende e aí passado um tempo uma das irmãs da nossa igreja um filho sofreu um acidente de carro ficou muito grave e a gente orando 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 teve uma noite que eu fui a essa casa para orar pelo jovem que já tinha saído do risco estava até em casa se recuperando quando eu cheguei lá uma assembleia de Deus próxima a casa dela estava lá fazendo visita né sabe como a assembleia de Deus é assim ela abraça a causa de todo mundo e estava lotado quando eu vi aquele lugar lotado eu tive vontade de ir embora eu falei assim alguém vai falar é isso irmã Vânia era a irmã Senni eu falei assim alguém vai falar alguma coisa eu vou me embora e não dava para sair porque encheu tanto tanto lugar e a sala que eu não podia sair e estava lá várias obreiras que trabalhavam comigo gente olha isso e a gente que orava por mim porque todo sábado a gente se reunia para orar na igreja de Pilares e aí quando a gente estava ali reunida tinha um homem bem alto eu me escondi eu fiz igual o Saúl eu me escondi atrás do homem gente a gente pensa que pode se esconder de Deus nem na caverna a gente se esconde de Deus e quando eu estava ali que a mulher estava dando uma profecia para o rapaz para ele se voltar para o Senhor aquela coisa toda quando isso estava acontecendo olha bem de repente a mulher para e diz assim eis que eu te digo e aí eu falei é comigo eu falei eu sei que eis que eu te digo é comigo e aí o Senhor falou assim não te disse eu para você ir e aí ele falou assim e todos os que estão orando para segurar a minha mão para que você não vá se você não for é sobre eles que vai cair o peso e o peso da minha mão irmão não ficou um não ficou nenhum para orar por mim olha isso não ficou nenhum e aí o Senhor falou você vai porque o Senhor te disse e você vai e se você não for eu vou tirar tudo que é seu e você vai ficar apenas com três malas atrás de você olha bem olha bem eu fiquei quieta e sabe o que é todo mundo da igreja que sabia que era eu todo mundo sabia todo mundo olhou só para mim eu falei eu sei que sou eu fiquei quieta eu também sou filha de português para o Paraíba uma junção aí não é boa e aí eu comecei a enrolar aí o pessoal da igreja você vai ter que ir e a gente nem pode orar né Marisol e agora Marisol e todo mundo naquela coisa irmãos naquela época entrou no governo o Collor e o Collor desapareceu com nossas poupanças que eram as economias que eu tinha com o Ivan e nós fomos perder muito tudo o Ivan trabalhava como prestador de serviço consertando máquinas de calcular e escrever e entrou os computadores então além dele ter perdido muitos clientes e perdeu tanta coisa por causa desse projeto do Collor que a empresa faliu ele tinha uma empresa a empresa faliu e a gente ficou amados literalmente a deriva tivemos que entregar a casa né e eu não tinha nem mais o que comer então as pessoas da minha igreja de Pilares que me amava né essas pessoas começaram a dizer assim Marisol eu compro teu litificador eu compro teu fogão tua geladeira então tudo que eu tinha na minha casa não era mais meu tava vendido porém as pessoas comprava me dava o dinheiro e as pessoas diziam assim ó é meu mas fica com você até que você vai embora e eu tava já ficando com muita raiva né de tudo aquilo eu não tinha nem casa pra morar uma irmã lá da igreja de Pilares tinha uma casa fechada abandonada do lado da igreja e ela falou assim você mora ali você mora ali paga água paga luz que também quem pagava era a minha madrinha porque nós não tínhamos nada isso aqui que é nada gente nada aí eu falei então tá senhor você quer que eu vá então eu vou no dia 8 de dezembro eu falei eu vou no dia 8 de dezembro e eu bati o pé que era 8 de dezembro e o pessoal espera o Natal não não vou esperar mais nada o carro não é meu o liquidificador não é meu o copo não é meu se eu quebrar o copo o copo já tá pago porque eu não tinha nada nada quando chegou no dia 7 o povo começou a chegar lá em casa pra pegar as coisas porque eu viajava dia 8 e as pessoas começaram pegando tudo leva isso leva aquilo e era tanta gente que eu nem olhava quem que tava pegando a coisa certa ou não e o povo querendo me ajudar e essa vassoura eu falei gente isso é uma vassoura velha não vou pagar porque era pra me ajudar porque a gente não tinha dinheiro nenhum e com esse dinheiro a gente ia começar a vida lá no Chile né ou seja quando a última pessoa saiu que eu me despedi que a casa completamente vazia eu só ia entrar no carro que também já tava comprado né meu cunhado havia comprado e eu iria pra casa da minha irmã dormir pra de manhã pegar o avião quando todo mundo todo mundo foi embora que eu olhei pra trás tinha três malas atrás de mim que eram minhas malas de viagem chamei meu marido falei Ivan você botou as malas aqui ele falou eu nem peguei nas malas o que que Deus havia falado comigo você vai porque se você não for eu vou tirar tudo que é seu e você vai ficar apenas com três malas atrás de você e exatamente isso se cumpriu fui amados eu fui para o Chile não irmã Vânia ela faleceu aos 97 anos minha paixão minha madrinha né faleceu aos 97 anos mas olha bem gente né eu tive que ir fui pedir somente uma coisa pra Deus eu tinha um cachorrinho pudo e eu falei deixa eu levar ele só isso que eu peço e a gente sabia que lá tinha quarentena ou seja o animal fica algumas semanas é lá esperando pra ver se tem virose para virose essas coisas todas mas Deus foi tão magnífico que quando eu cheguei no aeroporto ele tava ansioso dentro da casinha de madeira e eu abri quando eu abri ele subiu no meu colo e ele subiu e sentava né nessa parte aqui aí quando o pessoal viu aquilo né ele todo arrumadinho cortadinho gravata borboleta o pessoal falou ah não vai ficar em quarentena não leva 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 ele embora né e chegando lá nós fomos morar na casa da minha sogra que havia falecido e Deus em uma semana em uma semana Deus me deu todos os móveis da casa tudo como eu queria do jeito que eu queria Deus inclinou o coração das pessoas pra fazer a cortina como eu queria pintar como eu queria até piso que lá é muito vulcar piso por causa do frio tudo foi colocado em uma semana e até trabalho o Ivan recebeu porque Deus deu ao Ivan se a gente tem um centavo Deus deu um carro na época da Daiwa um carro zero quilômetro pra ele ser taxista ou seja Deus me sustentou naquela terra exatamente ah mas pastora porque Deus fez tudo isso porque Deus te tirou daqui você tava fazendo inclusive curso de teologia em 1993 né porque que Deus te tirou daqui né e aí eu fui de 93 a 95 né fiquei dois anos e oito meses lá pra salvar uma única vida dona Ana Maria uma única vida mas aquela mulher que voltou pra Jesus quando eu vim embora pro Brasil dois anos e oito meses depois com Deus enviando a passagem na porta da minha casa da aeromoça da Varig porque quando Deus fala faraó tem que se inclinar o Senhor me trouxe de volta a minha igreja que era metodista de Pilares o lugar onde Deus começou o avivamento da primeira região então gente é melhor obedecer do que sacrificar e quando eu digo isso pra você eu aprendi na minha pele eu aprendi né e quando Deus fala não há faraó e nem há exército das trevas que possa impedir e quando Deus quer uma coisa nem você pode impedir porque eu tive que ir fazer o que Deus mandou que eu fizesse e ali Deus cuidou de mim Deus me sustentou Deus me ajudou Deus me abençoou e como ele promete em Deuteronômio 28 te porei por cabeça e não por cauda chegamos ali sem dinheiro eu me lembro que o único dinheiro que eu levava que foi da venda disso tudo foi 420 reais e em uma semana eu já tinha a casa montada e um carro 0km e Deus me sustentou bendito seja o nome do nosso Deus amém Deus é maravilhoso amado e eu sei que muitos de vocês devem ter testemunho parecido com o meu eu só estou dizendo para você que quando a gente fala da soberania de Deus acredite Ele é soberano tá bom Deus abençoe sua vida amanhã gente deixa eu dizer isso né 31º dia acabamos o mês de janeiro já um mês vencemos o mês estamos aí com 31 dias a menos na nossa jornada louvado seja o nome do nosso Deus amém então amanhã nós estaremos entrando naquela nossa tabelinha lembra da tabelinha que eu passei aí para vocês uns por whatsapps outros pelo pelo próprio facebook ainda está lá no meu facebook é só você entrar lá essa tabelinha essa tabelinha aqui ó tá ó essa daqui então nós vamos entrar aqui ó o mês de fevereiro essa aqui ó verdinha né então amanhã nós estaremos começando né dia 1º de fevereiro e assim nós iremos até 29 de fevereiro então estaremos lendo êxodo finalizando né o livro de êxodo entraremos em levítico também entraremos no livro de números e lá para o dia 28 29 de fevereiro estaremos começando deuteronômio 1 e capítulos 2 e 3 aí nós vamos seguir pelo mês de março assim o senhor nos ajudando tá lembre-se de orar por mim que amanhã eu vou passar por essa cirurgia né num cirurgião dentista peço a sua benção para eu estar aqui a noite com toda a força tá bom então gente Deus abençoe né a irmã Marivalda é minha Marivalda tu tava comigo nessa aí Marivalda tu fazia parte aí do nosso grupo de de oração mas graças a Deus eu estou bem minha irmã também Faiga está muito bem estamos tudo bem gente tem Jesus vai dar tudo certo né Deus abençoe espero que esse texto tenha muito edificado a sua vida pra saber que realmente Deus é soberano e é melhor a gente obedecer do que sacrificar amém fiquem com Deus uma noite de restauração sono recompensador e acima de tudo com a palavra guardada no coração Deus abençoe beijo da pastora fiquem todos com a paz do Senhor Deus abençoe 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 Legenda por Sônia Ruberti